Olá, eu me chamo Patrícia Cardoso, sou fisioterapeuta e master coach e estou aqui para te fazer uma pergunta. Você é uma pessoa que tem fé que as coisas vão dar certo ou você é uma pessoa que tem otimismo que as coisas vão dar certo? Nossa Patrícia, tem diferença entre um e outro? Sim, tem diferença sim. Então, estou aqui lendo um livro muito legal chamado Empresas Feitas para Vencer e ele fala sobre essa dualidade do paradoxo de Stockdale. Esse nome se refere ao almirante Jim Stockdale, que foi o militar americano de mais alta patente a viver no campo de prisioneiros de guerra. No auge da guerra do Vietnã, ele foi torturado mais de 20 vezes em seus 8 anos de cativeiro, de 1965 a 1973. Stockdale viveu a guerra sem qualquer direito de prisioneiro, sem data para ser libertado e sem qualquer certeza se sobreviveria para reencontrar sua família. E aí o que ele fez? Ele colocou sobre os seus ombros a responsabilidade do comando e fez tudo o que pôde para criar condições que aumentassem o número de prisioneiros que pudessem sobreviver sem maiores danos, enquanto travava uma batalha interna contra seus captores e as suas tentativas de usar os prisioneiros como um instrumento de propaganda enganosa. Ele criou várias estratégias. Num determinado ponto, ele chegou a bater em si mesmo com o tamburete e se cortar com uma lâmina de barbear-se ferindo de propósito para que não pudesse ser filmado como um exemplo de prisioneiro bem tratado. Ele trocou informações de inteligência secreta com a sua esposa por meio de cartas, sabendo que a descoberta significaria fatalmente mais tortura e talvez até a morte. Olha o que ele fez. Ele instituiu regras que ajudavam as pessoas a lidar com a tortura. Regras internas. Por exemplo, se você aguentar depois de X minutos, você não precisa resistir para poder dar aos prisioneiros mais chance de sobreviver. E olha que maravilhoso. Ele notou que as pessoas que torturavam eles faziam com que impusesse o silêncio e um sentimento de solidão justamente para desestabilizar os prisioneiros. E ele criou um alfabeto, uma atriz, composto de toque, 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 pausa, toque, toque, que ia equivalendo a cada letra. E assim os prisioneiros conseguiam conversar de alguma forma. Bom, por que eu estou contando isso? Porque ele fala o seguinte, que ele jamais perdeu a fé no final da história. Ele sabia que o final da história ia ser ele libertado. Ele tinha fé nisso. Ele nunca duvidou. Ele fala assim, nunca duvidei. Não apenas que sairia vivo, mas também que venceria no final e transformaria aquela experiência num divisor de águas na minha vida. Uma experiência que, em retrospectivo, olhando para trás, eu não trocaria por nada. Então eu queria parar nesse primeiro ponto. Às vezes as coisas não estão tão bem, né, meu amigo? Minha amiga. Mas pode ter certeza que se você aprender alguma coisa que seja valioso para o seu futuro, você vai olhar para trás e falar assim, ainda bem que eu passei por isso, porque eu me tornei uma pessoa melhor. Bom, continuando sobre fé e otimismo. Quem não conseguiu? Aí ele respondeu, é fácil, os otimistas. Os otimistas? Sim. É aqueles que falavam assim, estaremos fora daqui na época do Natal. Estaremos aqui fora da Páscoa. Por quê? Porque as pessoas acreditavam numa realidade que não ia acontecer. E aí você fala, Patrícia, como você resume isso tudo? Eu achei isso fantástico, assim, que é um caminhão de fichas para mim hoje. Mantenha a fé de que você vai vencer. Que você vai vencer enfrentando a realidade nua e crua. E ao mesmo tempo, final, independente das dificuldades. Independente da sua situação, seja ela qual for. No entanto, crie estratégias. Porque o otimista tem uma tendência a deixar a vida levar. E, na verdade, esse não é o fundamento da fé. A fé, na verdade, como a Bíblia diz, sem obras é morta. Então, você tem fé que tudo vai dar certo. Mas você cria a estratégia com as verdades nuas e cruas para que a sua realidade mude. É isso que eu queria deixar para você hoje, porque foi muito legal para mim. E eu espero que seja muito legal para você. Um abraço e tenha um ótimo dia! Um abraço e chao. Um abraço e até o próximo dia. Tchau, tchau.